Olá, meu nome é Márcio, eu sou o instrutor de inglês do Senado. Hoje eu gostaria de sugerir algo para você. Assista um filme chamado O Poço. É uma produção da Spani de 2019, de 1 hora e 30 minutos, mais ou menos. Apela para a existência humana. E dentro desse filme a gente vê assuntos como relacionamento humano, matemática aplicada ao dia a dia, gerenciamento do tempo, disciplina, culinária, hierarquia, estratificação social. O nome do filme em inglês é The Platinum. Eu gostaria que vocês ajustassem a televisão de vocês para áudio e legenda em inglês. Porque afinal de contas, o propósito da gente é melhorar sempre. Valeu, bom entretenimento e bom estudo. Até mais!